Olá, tudo bem? Meu nome é Johnny, eu sou professor de matemática no Poliedro e nessa aula nós veremos alguns exercícios de operações com medidas de ângulos. Bom, quando a gente realiza as operações de adição, subtração, multiplicação de número natural ou divisão de número natural não nulo por medidas de ângulos, nós devemos fazer essas operações grau a grau, minuto a minuto e segundo a segundo. E quando o minuto ou segundo ultrapassa 60, a gente precisa fazer as transformações necessárias. Lembrando que um grau equivale a 60 minutos e um minuto equivale a 60 segundos, ok? Nesses exercícios nós estaremos utilizando o livro 1 de matemática do sétimo ano do Poliedro. No exercício 13, lá da página 330, diz o seguinte, calcule o produto dos números naturais e as medidas de ângulos a seguir. E aí no item A, ele quer saber o produto do número 2 pela medida do ângulo 4 graus, 2 minutos e 3 segundos. E aí a gente multiplica esse número natural por todos os numerozinhos. 2 vezes 4, 8, 8 graus. 2 vezes 2 minutos, 4 minutos. 2 vezes 3 segundos, 6 segundos. Tudo bem? Como aqui nenhuma unidade dos minutos ou segundos ultrapassou 60, a gente não precisa fazer nenhuma transformação. A resposta já é essa. No item B, 3 vezes 4 graus, 15 minutos e 28 segundos. A gente vai lá e multiplica o 3 por 4, que dá 12. O 3 por 15, que dá 45. E o 3 vezes 28, que dá 84. E o 84 passou de 60, né, de 60. Então a gente vai quebrar ele em múltiplos de 60. E aí, ó, 84 a gente consegue escrever como 60 mais 24. E aí a gente sabe que 60 segundos equivale a 1 minuto. Então eu vou transformar esses 60 segundos aqui em 1 minuto, que ele vai somar agora com o 45 que a gente já tinha. E aí 45 mais 1 é 46. Então a resposta vai ser 12 graus, 46 minutos e 24 segundos. No item C, é a multiplicação do número natural 6 pelo ângulo de medida 10 graus, 44 minutos e 51 segundos. 6 vezes 10 graus, 60 graus. 6 vezes 44 minutos, 264 minutos. 6 vezes 51 segundos, 306 segundos. Aqui os dois passaram, né? Então, ó, aqui a gente vai quebrar em múltiplos de 60. Então, ó, o mais próximo aqui de 264 é 240, né? Que seria 60 vezes 4. E aí 240 mais 24, que é o 264, 306. O múltiplo de 60 mais próximo de 306 é o 300, que é 60 vezes 5, né? Então aqui a gente tem 300 mais 6. Aí aqui a gente sabe, ó, que 240 minutos, né? São 4 vezes 60, são 4 graus. Então eu vou pegar esse 4 graus e jogar aqui somando com 60. 300 segundos, eu sei que é 60 vezes 5. Então a gente tem 5 minutos aqui. Então esses 5 eu vou aqui somar com 24 que a gente tem aqui. Então a resposta vai ser 64 graus, 29 minutos e 6 segundos. No item D, ele quer a multiplicação de 8 por 15 graus, 2 minutos, 36 segundos. 8 vezes 15, 120. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 36, 288. Aqui só a unidade de segundos ultrapassou 60 de graus, não importa, porque ele é a unidade maior que a gente tem. Se ele ultrapassa 60, a gente deixa. É só minutos e segundo que a gente faz as transformações caso necessário. E aí, no 288, o múltiplo de 60 mais próximo dele é o 240, que seria 60 vezes 4. Então 288 a gente quebra como 240 mais 48. E aí 240 é 60 vezes 4. Então 240 segundos é 4 minutos. Então esses 4 minutos a gente vai somar aqui com os 16. E aí 16 mais 4 é 20. Então a resposta vai ser 120 graus, 20 minutos e 48 segundos. No item E, é 10 vezes 1 grau, 20 minutos, 30 segundos. 10 vezes 1, 10. 10 vezes 20, 200. 10 vezes 30, 300. Aqui é as duas unidades de minutos e segundos ultrapassou 60. Aqui 200, o múltiplo de 60 mais próximo dele é o 180, que seria 60 vezes 3. E aí 180 mais 20, que dá 200. E do 300, a gente vê que o 300 é o múltiplo de 60. Ele é 60 vezes 5. Então aqui a gente tem 5 minutos. Então aqui nós temos 60 vezes 3, então a gente tem 3 graus, que a gente vai adicionar com 10. 10 mais 3. E aqui a gente tem 5 minutos perfeitos, que a gente vai adicionar com 20. Então a resposta vai dar 13 graus e 25 minutos. Ok? Redondinho. Aqui no item F, ele dá 7 vezes 3 graus, 38 minutos e 12 segundos. 7 vezes 3, 21. 7 vezes 38, 266. 7 vezes 12, 84. E aí 266 e 84 ultrapassou 60. O múltiplo de 60 mais próximo de 266 é o 240, que seria 60 vezes 4. Aí mais o 26, para poder dar 266. E 84 é 60 mais 24. Então aqui nós temos 4 vezes 60, então nós temos 4 graus, que eu vou juntar com o 21. Aqui a gente tem 60 segundos, que é 1 minuto, que eu vou somar com o 26. E o restante dos 24 segundos. Então a resposta vai ser 21 mais 4, que é 25 graus. 26 mais 1, que é 27 minutos. E 24 segundos. Tudo bem? No exercício 14, da página 331, ele diz o seguinte. Determine agora a divisão dos números naturais não nulos pelas medidas dos ângulos a seguir. E aí nós fazemos a mesma operação. A gente faz a operação do grau dividido por 2, o minuto dividido por 2 e o segundo dividido por 2. Sempre o númerozinho que ele está indicando. No item A, todo mundo é par, todo mundo é múltiplo de 2. Então basta a gente dividir. 26 por 2, 13 graus. 44 por 2, 22 minutos. 52 por 2, 26 segundos. E aí acabou. No item B, a gente já vê que o 13 graus, 13 não é múltiplo de 2. Mas a gente divide mesmo assim, deixa com vírgula. Então, 13 vírgula dividido por 2, dá 6,5, né? 6,5 graus. 10 dividido por 2, 5, 5 minutos. 2 dividido por 2, 1, 1 segundo. E aí esse 6,5 é 6 mais o meio. Já que 1 grau equivale a 60 minutos, a metade, então, de 1 grau, que é o 0,5, vai corresponder à metade de 60 minutos, que é 30 minutos. Então, esse 0,5 graus corresponde a 30 minutos. Então, a gente vai pegar esse 30 e vai somar com o 5 que a gente já tinha. Então, a resposta vai ficar 6 graus, 35 minutos e 1 segundo. Aqui, para a gente dividir por 5, como agora é 56, na hora da gente dividir por 5, vai ficar um número muito quebrado, não vai ficar assim tão bonitinho, né? O 6,5, que é um número que a gente já consegue ver a transformação para minuto. O que a gente pode fazer? A gente pode ir emprestando, né? Eu posso deixar, ah, 56 graus a gente não consegue dividir por 5, mas 55 eu conseguiria. Então, vamos pegar esse 1 grau e jogar lá no minutos. A gente sabe que 1 grau corresponde a 60 minutos. Então, vou jogar esse 60 lá somando com o 51, que dá 111. Tudo bem? E aí, quando a gente divide por 5, o 55 graus, agora a gente consegue dividir por 5. Mas o 111 não, né? Aí a gente sabe, ah, o 110 daria, né? Porque números divisíveis por 5 sempre terminam com 5 ou 0, né? E aí, o 110 daria. Então, a gente vai pegar agora esse 1 minuto aqui e jogar lá para os segundos. 1 minuto equivale a 60 segundos. E aí, 60 mais o 30 que a gente já tinha vai dar o 90. Agora, todo mundo eu consigo dividir por 5. E aí, 55 dividido por 5 é 11 graus. 110 dividido por 5, 22 minutos. 90 dividido por 5, 18 segundos. Tudo bem? No item B, a gente vai fazer a mesma coisa. 29 a gente não consegue dividir por 3, mas 27 a gente conseguiria. Então, vou jogar 2 graus lá para os minutos. 2 graus, né? 1 grau são 60 minutos. Então, 2 graus são 2 vezes 60. Daria 120. Então, ó, aqui a gente vai emprestar 2 graus lá para os minutos. Então, a gente vai ficar com 120 mais a quantidade de minutos, né? Que dá 33. E o 12 segundos. E agora, 27 é divisível por 3. Aqui a gente tem 153. E 12. 12 também é divisível por 3. Mas falar 153. Como que eu sei se o número é ou não divisível por 3? A gente pode somar todos os algarismos e ver se essa soma é um múltiplo de 3. Então, por exemplo, aqui, o 153, 1 mais 5 mais 3 é 9. E 9 é divisível por 3. Então, quer dizer que 153 é um número divisível por 3. Isso é um critério de divisibilidade por 3, que só vale para o 3. Tudo bem? E aí, ó, o 27 dividido por 3 dá 9 graus. 153 dividido por 3 é 51 minutos. 12 dividido por 3 é 4 segundos. Tudo bem? No item E, nós temos 44 graus, 58 minutos, 30 segundos, dividido por 4. 44 a gente consegue dividir por 4. O 58 já não. Mas aí fica a mesma ideia do que a gente tinha no item B, que ficava vírgula 5. Que aí a gente consegue ver a correspondência fácil. Tudo bem? Então, ó, 44 dividido por 4 é 11 graus. 58 dividido por 4 dá 14,5 minutos. 30 dividido por 4, 7,5 segundos. E aí, ó, esse 0,5... Então, ó, 14,5 é 14 mais 0,5. E a gente sabe que 1 minuto são 60 segundos. Então, metade de 1 minuto, que seria o 0,5 minutos, vai ser metade de 60, que é 30. Então, a gente vai pegar esse 0,5 minutos e vai corresponder ele a 30 segundos, que a gente vai somar com 7,5. Então, a nossa resposta vai ser 11 graus, 14 minutos e 37,5 segundos, ok? E não tem uma divisão menor dos segundos. Mesmo que ele fique com vírgula nos segundos, o exercício termina aí. No item F, ele pede para a gente dividir 120 graus, 57 minutos e 27 segundos por 6. E aí, o 120 a gente consegue dividir por 6. E aí, vamos dividir, então, todo mundo, aqui. 120 dividido por 6 dá 20 graus, 57 minutos. Dividido por 6 dá 9,5 minutos. 27 segundos dividido por 6 dá 4,5. E aí, o 0,5 dos minutos, a gente sabe que corresponde a 30 segundos. Então, aqui a gente vai jogar lá, somando nos segundos. Então, a gente vai ficar com 20 graus, 9 minutos e o 30 mais 4,5, que é 34,5 segundos. Tudo bem? Muito obrigado pela atenção de vocês. Uns bons estudos. Os謊 E aí, o 0,5 do 0,5. Obrigado.